Pessoal, vamos entrar aqui na famosíssima Rodeo Drive. As letras de Hollywood. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em Los Angeles. Paramos aqui nesta bomba de gasolina para ver a pressão dos pneus das duas motas. Já estavam ali a acusar com estas diferenças de temperatura. Os pneus acabam por perder aqui um bocadinho de ar. E como nós ontem terminamos a Route 66, vamos agora fazer uma nova Route, digamos assim, que é a costa do Pacífico. Então no dia 2, para podermos também... foi assim muito pesado, porque temos vindo a fazer quase 9 dias, todos os dias a andar pela Route 66, e decidimos conhecer aqui a cidade de Los Angeles e fizemos aqui um roteiro à nossa maneira, do qual estariam alguns pontos de interesse para visitar. e o vídeo de hoje vai ser para vos mostrar aqui um bocadinho de Los Angeles. Ah, agora já está muito melhor os pneus. Os pneus estavam bastante em baixo. Eu senti outra vez aqui a frente a varejar da mota. Agora, vamos para aqui, para dar aqui a volta. Pessoal, e vamos entrar aqui na famosíssima Rodeo Drive. Aqui com as lojas todas. Para quem gosta disto, não é? Cristiano Louboutin, os sapatos. Aqui as palmeiras a meio. As famosas palmeiras aqui da rua. Aqui as lojas todas, de roupas e etc. Giorgio Armani. Luís Buitão, Valenciaga, Bvlgari, Givenchy, Chanel, Etc, Cartier. Aqui com segurança à porta. Isto é mais para as senhoras. Por causa de ainda há tempo estava uma... Uma... Os paparazzi aqui com a... Como é que ela se chama? A Mariah Carey. Ela que a saída aqui com umas sacas na mão. E eles a tirarem fotografias. Nem me lembro que loja é que era. E ali para cima, por aquela rua acima. Tem ali Dolce Gabbana, etc. Tem ali uns restaurantes também. Onde essa malta costuma ir. Também. Isto aqui é Beverly Hills. Portanto, aqui é a zona de Beverly Hills. Versace. E está vista aqui a zona principal. Já coloquei aqui a morada no GPS. Vamos agora para Hollywood. Para a zona de Hollywood. Visitar então... O Walk of Fame. Vamos onde está o Michael Jackson e... Vamos ver ali. Beverly Hills. 90210, não é? O código postal de Beverly Hills. É um código postal que toda a gente sabe. Pelo menos o pessoal da geração dos anos 80. Como eu, não é? 90210. Liguei aqui a camera só para vos mostrar aqui o autocarro escolar. Que nós vemos nos... Nos filmes também, olhem. Deixem-me por aqui um bocadinho de lado. A ver se consigo filmar. Deixem-me por em pé. Os famosos autocarros amarelos. E agora estamos aqui na Hollywood Boulevard. Aqui à direita. Que é onde supostamente tem aqui o Walk of Fame. Um dos Walk of Fames. Que aqui tem vários, não é? Ah, já estou a ver aqui as estrelas no chão, ó. Olha que ficha aqui esta zona. Pessoal, estamos aqui em Hollywood. Viemos ver aqui o Walk of Fame. Podem ver aqui, ó. Aqui do Tom Cruise. O Dolby Theatre, muito conhecido por espetáculos. Aqui o Hard Rock Café também. Para quem gosta de Rap. Snoop Dogg. Não foi fácil, mas consegui encontrar aqui a do Michael Jackson. O que está aqui em frente a este templo chinês. Vamos ver aqui. Bem bonito. Olha aqui o filme do Chris Hemsworth. Furiosa. Olha aqui o filme do Chris Hemsworth. Agora vamos daqui. Vamos subir ao Mount. O que está aqui em frente a este templo chinês. O Lee Radio. Para irmos ver o sinal de Hollywood. Quando estivemos a planear aqui a viagem. Pelo que nós vimos. Consegue-se ver. De cima. As letras. De Hollywood. Vamos agora em direção. Em direção. Em direção lá. Pessoal, já vemos ali em cima. As letras. As letras. Hollywood. É para lá que vamos. Já estamos aqui. Em Hollywood Hills. A começar aqui a subir. Em direção ao. Ao sinal. Não sei como é que o pessoal que mora aqui. Se consegue orientar. Quem tinha aqui uma casa. Era. Que estava. Que está abandonada. Há muitos anos. É o Kurt Cobain. Ele tinha aqui uma casa. Na altura. Ele morreu em 91 ou 92. Ou lá que foi. Em direção. Já estou a ver ali o sinal de Hollywood. Outra vez. Nós queremos ir ali para cima. Onde tem aqueles transmissores. Tem ali um sítio. Segundo o que eu vi. Pode-se parar lá o carro. Aqui. Olhe o deal. Se não estou. Errado. Foi onde o Charles Manson. Veio. Não é. Em 1960 e tal. Ou lá. Quando é que foi. E matou a Sharon Tate. Eles moravam aqui. E ele veio lá com a. Com a trupe dele. E mataram a Sharon Tate. Foi aqui. Vou perguntar ali. Como é que isto funciona. Mas eu só vejo gente a pé. Dali. Isto ainda é um. Pfff. Olha. Vem muita gente a descer. Por aqui abaixo. Para ir ali acima. É. Temos que ir a pé. Por aí acima. Sempre. O que é que tu achas? Já filmei a dizer. Eu gosto muito de vocês. Mas eu não vou subir-nos até lá acima. Pessoal. Subimos aqui ao Hollywood Hills. Mas como veem. Está aqui o portão fechado. Não se consegue ir até lá em cima. Ver as letras. De. De Hollywood. Nós tínhamos visto. Quando planeámos. Que isto. De vez em quando. Está aberto. E portanto. Eu vou-vos mostrar aqui. Vou-vos mostrar aqui. As letras. Também. Para ficar aqui. Registado. Estamos muito pertinho. Se vocês virem ali em cima. Estão a ver ali. As letras de Hollywood. E portanto. Mas. Como está fechado. Como está fechado. Nós pelo menos. Já chegámos aqui. Já chegámos aqui. Bem perto. E vamos continuar a viagem. Até já. Tchau. 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 Tchau.